A Igreja São Judas Tadeu em Santa Catarina e seis fortificações construídas nos estados do Pará, Maranhão, Roraima e Mato Grosso do Sul foram tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. Uma série de canhões associados aos fortes também recebeu título de patrimônio cultural do Brasil. O tombamento da Igreja de São Judas Tadeu faz parte dos projetos Roteiros Nacionais de Imigração, lançado em 2007 pelo IFAM.